Como é bonito ver deitado ao nosso lado O seu lingerie jogado sobre a minha calça jeans E ver o nosso amor refletindo no espelho E o seu batom vermelho tatuando o beijo em mim E a gente mais grudado que chiclete Seu amor pintando sete sobre o meu corpo nu E o coração batendo acelerado Um sussurro apaixonado Eu te amo, I love you Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Agora que estamos saciados Pegue o lingerie jogado Sobre a minha calça jeans Memoremos a primeira noite juntos Com um abraço apaixonado E bombons de souvenir Eu vou pedir a conta pelo interfone Eu agora sou seu homem Isto é o que eu sempre quis Eu vou te dar meu sobrenome, minha vida E pra sempre, minha querida E pra sempre, minha querida Te fazer muito feliz Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Que esta noite é nossa primeira vez Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, sou eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, sou eu e você Bate coração, esta nossa embriaguez Nesta noite adão e eu, sou eu e você Bate coração, arrebenta de prazer Nesta noite adão e eu, sou eu e você Nosso amor sempre foi tão bonito Nasceu de um simples olhar Não pensei que em tão pouco tempo O nosso amor O nosso amor Viesse acabar E peço amor Não faça assim Comigo não Eu preciso tanto Do seu amor Do seu coração Mas agora Que estás tão distante Vivo sempre O seu nome chamar Já não sei O que faço agora Se meu desejo Se meu desejo É sempre Te amar Te peço amor Não faça assim Comigo não Eu preciso tanto Do seu amor Do seu coração 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 Mas agora Que estás tão distante Eu vivo sempre O seu nome a chamar Já não sei Já não sei O que faço agora O que faço agora Se meu desejo É sempre Te amar Te peço amor Não faça assim Comigo não Eu preciso tanto Do seu amor Do seu coração Te peço amor Não faça assim Comigo não Eu preciso tanto Do seu amor Do seu coração Te peço amor Não faça assim Comigo não Eu preciso tanto Do seu amor Do seu coração Eu preciso tanto Do seu coração Deixe a minha vida Deixe a minha vida em paz Por favor não volte mais O amor já foi embora Vou soltar Vou soltar as suas mãos Libertar meu coração Pois a minha alma chora Você não está aqui E eu tento resistir Pra tirar Tirar você de mim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Onde está esta pessoa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim Onde foi que errei Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei Te fazer feliz Eu só não consegui Fazer você sentir O gosto da paixão O seu coração Só fez mentir O gosto da paixão Deixe a minha vida Deixe a minha vida em paz Por favor não volte mais O amor já foi embora Vou soltar as suas mãos Libertar meu coração Pois a minha alma chora Você não está aqui E eu tento resistir Pra tirar Tirar você de mim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim O seu pensamento voa Onde está esta pessoa Que te fez ficar assim Aonde foi que errei Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei Te fazer feliz Eu só não consegui Fazer você sentir Fazer você sentir O gosto da paixão Pois o seu coração Pois o seu coração Só fez mentir Aonde foi que errei Aonde foi que errei Me diz o que eu fiz Eu juro que te amei E até tentei Te fazer feliz Eu já não consegui Eu já não consegui Mesmo apesar da chuva, o sol ainda brilha Mesmo apesar do tempo, nada se modificou Tanta coisa ainda existe, do amor que nós tivemos Tanta coisa ainda resta, do amor que nós tivemos Eu não posso acreditar, que você já nem se lembra Que olhando nos meus olhos, tão segura me falou Que por nada desse mundo, aceitava me perder E jamais aceitaria, nossos sonhos perecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade meu peito, fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível Foram tantos momentos felizes, que a gente viveu Cada dia que se passa, aumenta esta distância Seu perfume pelo quarto, se espalha em mil fragrâncias Seu retrato na parede, tantas vezes quer falar Ou as vezes fica triste, com vontade de chorar Eu preciso ter certeza, que este amor jamais morreu Pra viver na esperança, de unir meu corpo ao teu E apagar os teus cabelos, tudo como antigamente Abraçar nossos abraços, pra jamais fugir da gente Te esquecer Te esquecer Eu não sei se é possível Quando bate a saudade meu peito, fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível Eu não sei se é possível Eu não sei se é possível Quando bate a saudade meu peito, fico indeciso Te esquecer Eu não sei se é possível 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 Se você quiser me ver feliz Deixa esse medo e venha aqui Eu não sei se é possível Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir E os corpos tão molhados de vontade Deixa eu te querer Em minhas noites te amar Quero te sentir Não quero apenas te sonhar Nas minhas manhãs Quero acordar nos beijos teus Ser o dono dos desejos seus Se você quiser me ver feliz Se você quiser me ver feliz Ninguém pode impedir Quando o coração quer O amor de um homem e uma mulher Os nossos olhos chamam por nós dois Há tempos que vivemos Há tempos que vivemos na ansiedade Na hora de dormir Queremos nos despedir Ser o dono dos desejos teus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Ser o dono dos desejos seus Hoje quando olhei pra mim E não enxerguei você Já sabia, meu amor, já não me ama Procurando nos lençóis Não achei nada de nós Vi a solidão dormindo em nossa cama Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade Eu amei você e não consigo Veja o que a vida fez comigo É a primeira vez que alguém me faz chorar Eu amei você e não consigo Nunca mais deixar de te amar O meu coração te quer Pra ser minha mulher Pra ser minha mulher Pra ser meu verdadeiro amor Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração É só tua paixão Que vai curar a minha dor Tô morrendo de saudade de você Tô morrendo de saudade de você Acho que o seu coração já não está mais comigo Estou fazendo o que posso pra não te perder Ah, meu amor, porque a gente não faz mais carinho Cada vez eu estou mais sozinho O que eu não quero é ficar sem você Acho que o teu coração tá querendo ir embora Às vezes sinto você tão distante de mim Eu dava tudo pra ler um dos teus pensamentos Onde andam os teus sentimentos Por que razão você anda assim? Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Lembra daquelas promessas que a gente fazia Dois corações sempre aberto Sem nada a esconder Hoje eu nem sei se no fundo eu prefiro a mentira Fantasias a vida não tira E é desse jeito que eu tenho você Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me adora Não troque todo esse nosso carinho Por uma ilusão Diz que me ama Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Faz qualquer coisa, mas tira esse medo do meu coração Diz que me ama Diz que me ama Diz que me adora Diz que me ama 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 Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais eu vou a luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Se preciso for vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas ferem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for vou te procurar Sei que um dia de mim vai voltar